Não foi difícil entender o porquê da escolha de um shopping de Uberlândia em criar uma campanha de doação de livros para crianças da ONG Casa. A alegria de meninos e meninas em receber os presentes justificava a ação. Nosso objetivo principal é oferecer a essas crianças que não têm as mesmas oportunidades o acesso à educação, acesso à cultura, trazendo uma biblioteca para dentro da instituição em que eles estão todos os dias. Eles terão acesso a esses livros que talvez eles não tivessem sem essa nossa ação. E com isso a gente está contribuindo para a melhora da comunidade como um todo, melhorando a vida dessas pessoas e também de seus familiares. A campanha ainda não terminou e o intuito do shopping é de recolher mil livros. Parte deles chegou às mãos das crianças atendidas pela ONG. E esses livros não vão trazer apenas felicidade para elas. Outras atividades serão desenvolvidas pela coordenação pedagógica da casa. A intenção é fazer o momento da leitura e a partir daquela leitura a gente poder ajudar as crianças a desenvolver. Ela vai ler e depois nós vamos discutir sobre a leitura, o que achou, se gostou. E para que a criança possa passar para nós a ideia do que ela está entendendo da leitura que está fazendo. Muito obrigada.